Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora de Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, aqui no Grão AB. Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos assuntos mais aquecidos na prova da UAB em Direito da Criança e do Adolescente, que é o tema das medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas de caráter extrapenal são aplicadas ao adolescente ou jovem adulto que enquanto adolescente tenha praticado um ato infracional. O rol das medidas socioeducativas é taxativo. Nós vamos ter a advertência que pode ser aplicada, inclusive, quando houver certeza da materialidade do ato infracional e indícios de autoria daquele adolescente. Nós podemos aplicar a advertência. Nós vamos ter obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação e as medidas protetivas lá do 101, exceto acolhimento institucional, acolhimento familiar e colocação em família substituta. Alguns pontos são importantes aqui da gente ver, ainda que de maneira muito rápida. Primeiro, a internação é a medida mais gravosa que a gente vai ter. Então, a gente só aplica a internação quando o adolescente ou jovem adulto, enquanto adolescente, tiver praticado o ato infracional, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando houver uma reiterada conduta de infrações graves, ou descumprimento das medidas socioeducativas anteriormente impostas. Bom, nas duas primeiras hipóteses, ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça, ou então reiteradas infrações graves, a internação pode ser de até três anos. Lembrando que, no máximo, a cada seis meses, nós vamos ter uma análise pela equipe multidisciplinar com envio de relatório ao magistrado que decide se o menor ou, aqui, adolescente ou jovem adulto, fique, fica internado, ou então se ele pode avançar para uma medida mais branda. Já no caso do descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas, o prazo máximo de internação é de três meses. Outro ponto importante, liberação compulsória aos 21 anos de idade. Dos 21 anos de idade para frente, o Estatuto da Criança e do Adolescente não vai exigir, aqui, atenção a esta pessoa, que agora já é maior de idade, já tem imputabilidade penal, e aí, obviamente, que o direito penal, ou, eventualmente, o processo penal, vai cuidar desse indivíduo. Depois, ainda, obrigação de reparar o dano. Quando a gente fala de obrigação de reparar o dano, enquanto medida socioeducativa, a gente está falando de o menor, no limite das suas forças, ter de reparar o dano, e não os pais. Por quê? Porque os pais têm responsabilidade objetiva pela reparação civil, na ordem do artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Prestação de serviços à comunidade, no máximo seis meses, no máximo uma jornada de oito horas semanais. Lembrando que o serviço à comunidade pode ser prestado nos dias úteis ou não, mas tem que garantir o acesso à escola, eventualmente, o torno do trabalho. E ainda, vale dizer para você que a liberdade assistida, ela é exercida por, no mínimo, seis meses, e tudo que a gente estuda de internação se aplica para a semiliberdade, com a diferença de que na semiliberdade o menor que está cumprindo a semiliberdade ou o jovem adulto que está cumprindo a semiliberdade pode, eventualmente, sair para trabalhar e estudar, independentemente de autorização judicial. Gostou da dica? Deixa o seu like, se inscreve no canal, e vem participar da melhor plataforma para a preparação para o seu exame de ordem.